Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre a monetização, a monetização, isso, a monetização, como você ganhar dinheiro, tá? Como ganhar dinheiro, vou explicar como você ganhar dinheiro com o YouTube, com o seu canal no YouTube, vou explicar como ganhar dinheiro, como fazer a monetização do canal, então é uma explicação sobre a monetização do canal, eu já atingi a meta, consegui a meta de atingir os mil inscritos e atingir as 4 mil horas necessárias, os requisitos necessários, a exigência necessária, são os critérios do YouTube, de atingir esses critérios, esses requisitos, essas exigências e já estou dentro das regras e eu já posso ganhar um dinheirinho, né? Até agora eu não ganhei, não ganhei nada. Gente, se você estiver pensando, ah, aqui eu já estou rico, que deu muito, não, não tenho, não ganhei nada, nenhum centavo não ganho nada, mas eu estou com esperança de ganhar alguma coisa, porque está num processo burocrático, né? Então, a burocracia está grande, né? Então, estou num processo burocrático para chegar a ter direito a ganhar dinheiro com o YouTube. Então, apesar de atingir a meta, né? Eu ainda não consegui monetizar meu canal, né? Mesmo eu tendo atingido a meta, né? Apesar de ter conseguido a meta, atingido a meta, mas eu não consegui ainda monetizar o canal. Mas é possível sim, vou explicar para vocês que é possível sim. Assim que eu monetizar meu canal, eu aviso vocês, tá? Assim que eu conseguir monetizar o canal, eu falo para vocês, eu explico para vocês como foi, e eu aviso, eu aviso vocês, tá? Não se preocupe, não. Assim que meu canal estiver monetizado, eu aviso vocês e digo logo para vocês como foi a monetização, né? E tal, como é que está, né? Quando que comecei a ganhar, quando começar a ganhar, né? Vou explicar como é que é, né? Então, é... Começa pouco, né? Ganhando de pouco. Mas com o tempo, com a sua dedicação, você pode ganhar mais. Então, esse vídeo é uma explicação detalhada, uma explicação mais específica, detalhada sobre a monetização, tá? Então, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, compartilhe e deixe o apoio no de vocês. Deixe o apoio no de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, que eu esclareço. E vejo outros vídeos, tem outros vídeos bons aqui no canal também, tá? E vamos lá. Então, todo mundo gosta de dinheiro, né? Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. É, dinheiro é bom, é necessário. Dizem que dinheiro não traz felicidade. Realmente, dinheiro não traz felicidade porque existem coisas que o dinheiro não compra, né? Como o amor. O amor é impossível comprar, é incomprável. Você não pode comprar o amor. Então, você pode ter... Pode ser rico, ter muito dinheiro, mas vai ser impossível comprar o amor. Então, são coisas que não pode comprar, né? A inteligência, né? Você pode comprar um livro pra você estudar, mas a inteligência, você pode conseguir a inteligência através de experiências com a vida, né? Em situações que você passa com experiências. Então, existem coisas que o dinheiro não compra, né? Existem coisas que, ao contrário do que muitos acreditam, né? Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, que o dinheiro não compra. Mas, no mundo em que nós estamos, em que nós estamos vivendo, o dinheiro, ele é muito importante, ele é necessário. Porque sem dinheiro a gente não consegue viver, né? Porque você precisa se alimentar. O alimento é comprado, né? Você precisa vestir uma roupa, a roupa é comprada. Então, tudo é comprado, tudo, tudo. O material que você vai estudar na escola, os livros, os cadernos, tudo é comprado, tudo é dinheiro, tudo. Porque tem gasto, gente. Tem gasto, tudo tem gasto, né? Até em serviços públicos do governo, existe cobrança, né? Existem serviços públicos que não são cobrados, porque é do governo, é público do governo. Mas, em alguns casos, tem uma pequena cobrança, por causa que tem os gastos, né? Então, tudo é gasto, tudo é comprado. Dizem que os espíritos superiores, né? No mundo espiritual, que são em um nível mais elevado, né? Dizem que o mundo em que nós estamos vivendo é o mais materialista do universo. É um dos mais materialistas do universo. Porque tudo gira em torno do dinheiro, né? Tudo é dinheiro, tudo... Então, o dinheiro resolve, mas em situações, em algumas situações o dinheiro resolve. Algum problema, alguma situação difícil que a gente pode estar passando, né? Uma situação difícil que você pode estar passando, que o dinheiro pode te ajudar. Mas tem situações que o dinheiro não pode ajudar você, né? Tem situações que o dinheiro, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Então, às vezes o dinheiro ajuda e às vezes o dinheiro atrapalha. Então, às vezes o dinheiro, ele é solução, né? Ele pode ser solução, mas também pode trazer problemas, né? Problemas, existem vários casos que o dinheiro pode trazer. Então, a pessoa pode ganhar na loteria, ser rico e da noite pro dia ficar pobre de novo, né? Assim, tem casos de pessoas que ganharam o BBB, o Big Brother Brasil. Na época era 500 mil, 500 mil, né? Depois passou 1 milhão e depois agora 1 milhão, 1 milhão e meio. Então, nesses 22 anos, nesses mais de 20 anos de existência desse programa aí do Big Brother Brasil, que as pessoas ficam na casa, todo mundo conhece, né? Fica dentro da casa lá e tal, fica participando. Todo mundo lutando pelo dinheiro, pelo dinheiro, pelo dinheiro. Aí, às vezes, a pessoa passa por cima dos princípios morais, éticos, porque o foco é o dinheiro, né? Então, aí tem as relações falsas, né? Então, pro interesse, não. Então, assim, tudo, as pessoas acabam ultrapasseando, jogando. Mas tem uma pessoa que joga limpo, mas tem outra que não joga tão limpo assim. Então, a relação entre as pessoas, né? É um jogo de relação entre as pessoas. E, às vezes, é um pouco complicado, né? O relacionamento entre as pessoas. E, principalmente, quando envolve dinheiro, né? Sem envolvimento de... A relação entre as pessoas já é difícil. Imagina envolvendo dinheiro, né? Numa competição em que tá envolvendo dinheiro. Então, fica uma relação... Fica mais difícil ainda. É a amizade, né? Então, as amizades... Por dinheiro, a amizade deixa de ser verdadeira, passa a ser amizade falsa, né? Então, quando uma pessoa é rica, uma pessoa é rica, tem dinheiro, ela não é na vida, no dia a dia mesmo, né? Na vida do dia a dia. Quando alguém tem dinheiro, geralmente, essa pessoa que tem dinheiro, fica recercada de amigos. Mas será que são amigos verdadeiros? Sinceros verdadeiros? Não são. A maioria dos são amigos falsos, né? São interesseiros. Eles querem o quê? O que você tem? Dinheiro, né? Então, não é bom, né? Assim, a relação interesseira, é uma relação falsa, né? Uma amizade falsa por interesse. Eu não gosto desse tipo de atitude dessas pessoas, né? Eu não sou assim. Eu sou amigo de uma pessoa, mas quando eu sou amigo de uma pessoa, eu sou amigo de coração mesmo, né? Quando eu gosto de alguém, é de coração. Quando eu gosto de alguém, eu gosto de verdade mesmo, né? Quando eu amo alguém, eu amo de verdade mesmo, de coração. Então, quando eu tenho amor pelas pessoas, eu tenho amor verdadeiro, sincero e verdadeiro. De coração mesmo. Mas tem pessoas que dizem que amam as outras, né? Que tem casamento por interesse, né? Ou casamento por interesse, ou amizade por interesse. Tem a relação entre as pessoas, relacionamento entre as pessoas por interesse, por dinheiro. Então, quando uma pessoa vê que outra tem dinheiro, aí já quer ser amigo, já quer casar, já quer ficar junto com aquela pessoa. Por quê? Por causa do dinheiro, né? Sabe que tem dinheiro. Ah, ele é rico. Ah, fulano ali é rico. Ah, não, você é logo amigo dele, porque ele gosta dele. Não, quer amizade, não quer. Ele quer o dinheiro, né? Essa pessoa quer o dinheiro da outra, né? A pessoa, assim, pode ser um homem com a mulher, uma mulher com o homem. Ela é uma relação entre as pessoas, né? Entre duas mulheres ou dois homens. Ela é uma relação entre as pessoas, né? Quando uma pessoa descobre que a outra tem dinheiro, já quer se aproximar daquela pessoa por causa do dinheiro, né? Não porque gosta daquela pessoa, mas é por causa do dinheiro. É interesse, né? Por dinheiro, né? Então, infelizmente, a relação humana entre as pessoas é baseada no dinheiro, né? No interesse por dinheiro. Então, isso, eu acredito, não são todas as pessoas, né? Existem algumas pessoas, né? Existem poucas pessoas que têm relação entre as pessoas, têm relacionamento entre as pessoas sem interesse material, sem interesse por dinheiro. Mas são poucas pessoas, né? A maioria das pessoas, elas preferem se relacionar por interesse mesmo por dinheiro, né? Então, isso é triste, não é bom. Então, o certo seria as pessoas serem amigas umas das outras, né? Ou se for casar, casar por amor mesmo, de verdade, não por interesse, né? Porque existem muitos casais pobres, né? Que são pobres, mas estão juntos por amor, né? Então, um amigo do outro, que os dois são pobres, né? Então, o que é isso? É interesse? Não, porque os dois já são pobres, né? Então, eles são amigos por amizade, mas por amor mesmo, porque tem amor entre si, né? Então, eu acredito que a amizade, o relacionamento entre as pessoas, o amor entre as pessoas, né? Acredito que a relação entre as pessoas, o relacionamento entre as pessoas deveria ser baseado no amor e não no dinheiro. Então, voltando aqui, vou explicar rapidamente como fazer essa monetização, como é o processo de monetização. O processo de monetização é basicamente o seguinte, você cria o seu canal no YouTube, né? Você se inscreve no Google, né? Porque o YouTube é um produto do Google. Então, no Google, primeiro você cria o seu canal. Para você criar o seu canal no YouTube, você se cadastra no Google, se inscreve no Google, se cadastra no Google. Aí, a partir do cadastro do Google, você já pode entrar no YouTube, né? No YouTube tem um local lá para você cria o seu canal aqui, está escrito lá. Naquela desenho que tem uma forma de uma pecinha de engrenagem, naquele desenho de uma engrenagem, uma pecinha de engrenagem, você clica nela porque está explicando a ferramenta, né? Ferramenta de criação do canal. Então, aí você vai cria o seu canal. Depois de você criar o seu canal, aí você vincula o seu canal que você criou, vincula ao AdSense, ao Google AdSense. É o Google AdSense que vai pagar você, que vai pagar você pelas visualizações, pelas horas assistidas, né? É o Google AdSense. Então, aí você vincula o seu canal ao Google AdSense. O seu canal é vinculado ao Google AdSense. Aí, se você não tiver atingido os mil inscritos e as quatro mil horas assistidas, você vai ter que... É um tempo, né? Leve lá um tempo. Então, tem pessoas que demoram muito tempo, outras demoram pouco tempo. Pessoas que demoram alguns meses, outras demoram alguns anos para atingir mais um dia. Eu demorei alguns anos. Atingi a meta, né? De mil inscritos e quatro mil horas assistidas. Demorei alguns anos. Mas eu consegui. Então, aí tem que... Você tem que atingir as mil inscritos e quatro mil horas assistidas no seu canal. Atingindo isso, você já faz o pedido, né? Lá na parte de monetização lá. Você clica lá em monetização e você envia o pedido para o YouTube, né? Uma autorização, um pedido de resposta, um pedido de cadastro, né? Que você vai ter que fazer um cadastro, você vai ter que fazer inscrição, né? Fazer inscrição no grupo de parcerias do YouTube, né? Então, você tem que ser parceiro do YouTube. Então, você vai ter que se inscrever no programa de parceria do YouTube. Aí, você se inscrever no programa de parceria do YouTube, né? Se inscrevendo e se cadastrando nesse programa de parceria do YouTube. Você fazendo pedido, aí o YouTube vai mandar para você um... Eu acredito que seja um cadastro, né? Eu ainda estou esperando esse cadastro. Mas quando eu receber, já vou avisar vocês quando eu receber. Então, você recebe o cadastro, aí você preenche o cadastro com seus dados, tudo, né? Coloca os dados bancários da sua conta, das contas do banco que você tem. E você envia. Você envia para o YouTube. O YouTube vai receber. Eu acredito que a central fica lá nos Estados Unidos, né? A sede do YouTube fica lá nos Estados Unidos. Se eu não me engano, fica em Califórnia, né? Uma cidade lá da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Aí, a sede lá vai ver, vai analisar o seu canal todinho durante um mês. O YouTube vai analisar durante um mês o seu canal, se estiver dentro das regras do YouTube. Quais são as regras do YouTube? Você tem que estar dentro das diretrizes da comunidade. As diretrizes da comunidade são regras que você tem que obedecer. Que você não pode ofender ninguém. Você não pode ofender um grupo social. Você tem que estar dentro dessa regra, né? Das diretrizes da comunidade. Não ter ofensa. Não ter vídeos que falam de violência, né? Que mostram violência, imagens fortes. Não pode existir vídeos que mostrem imagens fortes. Vídeos de acidentes. De coisas assim que tem imagens fortes, né? Não pode. Mesmo que seja uma coisa da natureza, né? Como uma pedra que caiu de cima de uma montanha. Alguma coisa assim da natureza. Não pode existir isso. Porque fere as regras, né? E é contra as regras. Então, tem que ser uma coisa assim mais simples. Uma coisa assim mais natural. Uma coisa mais leve. Uma coisa mais leve. Não muito forte. Tem que ser uma coisa mais leve. O conteúdo. O conteúdo do vídeo tem que ser um conteúdo mais leve. Divertido, assim. Leve. E não muito pesado, né? Não pode ser um conteúdo pesado. A não ser que seja jornalístico, né? Com uma finalidade jornalística. Uma reportagem. Uma notícia, né? Com uma finalidade de imprensa. Uma finalidade jornalística. Então, se não for uma reportagem ou notícia, então é melhor não colocar essas coisas assim. No caso de educação, eles... Acredito que ouvintes aqui pagam mais, né? Para os canais que são mais educativos. E... O meu canal, ele é mais... Ele é educativo, né? É. Então, ainda não recebi nada, né? Então, está no processo, né? Então, aí mais um dia eu vou conseguir receber alguma coisa. Ganhar alguma coisa, né? Então, assim. Você tem que batalhar. Se você batalha, você luta, você consegue. Então, além de estar dentro das regras das direitas da comunidade, também tem que respeitar os direitos autorais. O que é isso? Os direitos autorais. É você não pegar obras, criações de outras... De outras pessoas. Sejam de um cantor famoso que você gosta. Ah, tem um cantor famoso que gosta das músicas dele. Ou então tem um escritor famoso que gosta das obras dele, né? Tem um artista famoso, um pintor famoso que gosta das obras dele. Um artista famoso que gosta das obras dele, né? Então, você não pode pegar as obras dele, desse artista famoso, e colocar no seu vídeo porque vai contra as regras de direitos autorais. Ou então, no próprio canal mesmo. Uma outra pessoa que tem um... Você pega a ideia de outra pessoa e você colocar no seu canal de outra pessoa. Então, também é proibido. É contra os direitos autorais. Isso aconteceu comigo uma vez, que eu coloquei um texto, né? De um autor, de um livro, né? E esse autor, esse... Eu não imaginava que ele estava vivo ainda, né? Ele entrou em contato comigo para eu retirar. E tive que retirar. Porque senão era problema, né? De direitos autorais. Então, acredito que não tenha nenhuma obra, nenhum vídeo, não tenha nenhuma... Constando, né? Aparecendo nenhuma obra de outro artista, nenhuma criação de outro artista dentro dos meus vídeos. Porque todos os meus vídeos são originais. Então, eu faço eles todos originais de criação própria a mim. Então, você tem que criar coisas... Criação própria, né? Então, é respeitar os direitos autorais, né? Então, obedeça as regras de direitos da comunidade, que são as regras de... De não colocar coisas de violência, de não colocar ofensas, né? Então, é aquilo ali. É você ter liberdade de expressão, ter liberdade de expressão, mas... É como o Ministro do Supremo disse, né? Você não pode usar a liberdade de expressão para atacar, para ofender, para agredir as pessoas, né? Para poder fazer discurso de ódio, para fazer perseguição, então... Para ofender. Então, você é livre para se manifestar, manifestar o que você pensa, mas você não pode usar essa liberdade de expressão para atacar as pessoas, né? Para ofender as pessoas, para agredir as pessoas, né? Isso é proibido. Não pode. Então, é sempre... É uma liberdade sempre dentro da lei, né? Então, é controlada, né? É uma liberdade controlada, mas ainda assim é uma liberdade. Então, é... Isso é muito importante, né? Obeder essas regras de direitos da comunidade, né? Você se expressar, dizer o que você pensa, o que você acredita. Todos nós temos o direito de dizer o que a gente pensa, o que a gente acredita, mas sem ofender as pessoas, sem agredir ninguém. Então, isso é muito importante. Os direitos autorais também, né? É importante. Então, não podemos atacar ninguém e também não pegar ideia de nenhuma outra pessoa, criação de outra pessoa. Então, temos que fazer a nossa própria criação. Então, você criando, tendo as suas próprias criações, você respeitando essas regras todas, aí você já pode, depois de um mês, quando ele analisar, ver que realmente o seu canal está dentro das regras dele, né? Do YouTube. Aí você vai começar a ganhar o dinheiro, né? Você, quando já tiver colocado o... Vamos dizer assim, colocado os dados bancários, né? O dinheiro já vai cair na conta. Então, como ele vai ser em dólar, né? Tem um gráfico, né? Você vai ver o gráfico, o gráfico de monetização, que é o mesmo gráfico que você vê nas visualizações do vídeo, aí vai ser o gráfico de monetização. Então, ele é em dólar, né? Então, a moeda é em dólar. Então, a moeda americana é em dólar, e você vai ganhar em dólar. Começa de centavos, é de centavos a milhões, né? Então, dependendo... Ah, eu quero ganhar mais. Se você ganhar pouco, eu quero ganhar mais, vai depender... É por produção. Vai depender do seu esforço, né? Do seu próprio esforço. Se você trabalha mais, você vai ganhar mais. Se você trabalha menos, você vai ganhar menos. Então, vai depender da sua produção, do seu esforço. E... É de acordo com a produção, né? De acordo com a produção, você pode ganhar mais. Quanto mais você produzir, mais você pode ganhar, né? Quanto mais você produzir, mais... Pode ganhar, né? Pode ganhar mais. Então, é isso. É assim que acontece. Tem pessoas que se deram bem, já estão ricas, né? Só com isso, fazendo vídeos, assim. E... E é isso, né? É um processo. Demora um pouco, né? É um pouco complicado, né? Mas... Mas... É... Se dedicar e ter... É... Esforço, né? Então, você pode conseguir. É... E o que mais? Uma informação que está faltando, né? É em dólar, né? Quando vem... Quando ele chega em dólar, pode ser convertido em real aqui no Brasil, né? Que é a moeda aqui no real. Então, é assim. Então, é assim que funciona o processo de monetização. Então, é... É isso aí. É isso aí, né? Tchau.